E aí, aventura, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventura vem aqui atualizar o Açú de Orois, que tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos e coloca ele como o segundo maior reservatório do estado do Ceará. Seu volume hoje é de 896,56 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 25 de 4 de 2022, é na cota 194,40, com 46,21% da sua capacidade. A régua é de 100%, onde está aqui as águas do Orois. Nas últimas 24 horas, teve um aumento de 7 centímetros. Seu volume, em volume, mais 8,88 hectômetros cúbicos. Só está tendo uma vazão de 660 litros por segundo. O aporte 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 36 centímetros. Em 2021, 24 centímetros. Em 2022, ele ganhou 13 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele perdeu 14 centímetros. Em 2021, ganhou 22 centímetros. Em 2022, perdeu 10 centímetros. Em março de 2020, ganhou 8 metros e 11 centímetros. Em 2021, 70 centímetros. Em 2022, 3 metros e 91 centímetros. Em abril de 2020, ganhou 3 metros e 25 centímetros. Em 2021, perdeu 73 centímetros. Em 2022, até o presente momento, 1 metro e 60 centímetros. Então, os outros aportes aqui. Tem mais um mês para ganhar água aqui. Vamos aqui no ano. Em 2020, ele fechou o ano com um aporte positivo de 9 metros e 27 centímetros. Em 2021, um aporte de 51 centímetros. Em 2022, até o perto do momento, 5 metros e 64 centímetros. O açude Oroz está faltando para sagrar 5 metros e 22 centímetros. Beleza? Show de bola. Tamo junto. Aqui foi a atuação do açude Oroz. Tom Aventuras Família Sob Rodas Tom Aventuras Família Sob Rodas I don't know why all is going wrong This is so hard Love is so hard Walking all day And all night long This is so hard And all night long